Eu perdi uma pessoa muito próxima, ele era o irmão mais novo do meu pai, numa família de seis pessoas, e ele foi o último irmão do meu pai a falecer. Ele não teve um velório digno, foi simplesmente, ele foi colocado num saco plástico preto, e colocado numa urna, e não teve velório. Isso foi uma coisa muito triste, para mim e para toda a minha família, não poder despedir dele naquele momento. Com essas medidas de distanciamento, apesar de a gente ter conseguido fazer a despedida do meu pai, etc., a minha família passou por um processo muito difícil, de não poder estar unido, porque a gente não habitava na mesma casa. A gente teve ainda o tempo de se despedir dele, do falecimento dele, de fazer alguns ritos de passagem. Momentos que a gente considera importantes para se despedir. Em maio de 2020, no caso, eu perdi a minha avó, minha avó materna. Ela já tinha uma idade avançada, e com ela, sim, a gente não pôde nem visitá-la no hospital, na internação. A parte, assim, de funeral, de enterro, a gente não conseguiu fazer, só pôde ir um parente, ainda era naquele sistema do caixão fechado. E a gente sabe que, entre vários aspectos que envolvem a morte, o luto, os rituais são um momento muito importante. O ritual do velório, do enterro, algumas missas ou celebrações, dependendo da religião. Eram momentos que as pessoas tinham uma possibilidade de receber o amparo social. Um momento que elas tinham a permissão para poder expressar a sua dor, os seus sentimentos. Tanatologia, a rigor, seria o estudo da morte. Mas, na verdade, da morte pouco a gente sabe. E a gente prefere dizer que tanatologia é o estudo da vida sobre a ótica da morte. Como que a experiência da morte, a experiência de um luto, pode transformar a nossa vida? O meu pai, por acaso, a gente optou pela cremação, né? Era o desejo dele, foi cremado. Uma das formas que eu encontrei de tentar expressar, né? A partida dele, num momento de isolamento, foi começar a escrever, né? E aí, sem muita pretensão, eu comecei um Instagram de poesias. Cinto, meia, cueca ou lenço. Eram essas as opções de presente em todas as datas comemorativas. Era sua forma de não nos dar trabalho. Sua forma de ser simples. Seu jeito de dizer que nosso amor bastava. Logo ele, que me deu tudo, pedi retribuição apenas cinto, meia, cueca ou lenço. Era um lugar, assim, como um diário mesmo. Eu queria desabafar como foi cada dia da partida, né? E aí, um dia, vendo uma caixa de memórias, a minha mãe me mostrou diversas cartas de amor que eles trocavam. E uma delas era uma poesia que ele escreveu para ela. E aí, eu muito emocionada, porque um dos trechos da poesia fala... Em resumo, ela fala, se sentires minha falta, não fique triste. Se quiseres falar, me ligue. E no final ele fala que um dia nos reencontraremos, isso vai ser possível. E para mim, foi um recado. E aí, eu decidi tatuar essa poesia no braço. E eu, minha irmã e minha mãe fizemos a mesma tatuagem, em homenagem a ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Várias entidades que trabalham com a tanatologia, vários familiares, equipes, leigas e profissionais, foram criando e transformando esses rituais. Celebrações que antes eram presenciais, se tornaram reuniões virtuais. Condolências que aconteciam presencialmente se transformaram, muitas vezes, flores e alguns mimos ou afetos que os amigos enviavam para a casa do lutado. Algumas homenagens, né? As pessoas puderam fazer também virtualmente, né? Ou até em sessões terapêuticas. Eu tenho encontrado, desde o início da pandemia, sustentações na minha fé, né? Inclusive, eu rezo diariamente com um grupo. O grupo, nós somos três estados do Brasil e mais dois países, que Canadá e Estados Unidos. Então, nós somos pessoas de várias partes do mundo, né? Hoje, nós somos umas 330 pessoas. É um grupo que a gente reúne através do Instagram. O projeto de extensão Telepan Medicina UFMG, inicialmente, destinou-se ao atendimento dos trabalhadores da saúde que estavam na linha de frente da pandemia. Mas, com o tempo, percebemos que o luto na pandemia era uma queixa frequente e um possível risco para adoecimento mental, indicando a necessidade de ofertar algum acolhimento. A ajuda ofertada pelo Telepan é gratuita e pode ser buscada através do site da Faculdade de Medicina da UFMG. Basta preencher o formulário solicitando o teletendimento. Tem uma frase de se a gente trocaria a dor que a gente sente agora para não ter sentido tanto amor a vida toda. E não, não tem como, né? Assim, eu prefiro estar sofrendo a falta, porque essa falta é proporcional à alegria que eu tive, né? Senão, eu não estaria fazendo tanta falta na minha vida assim. Então, faz parte. Tchau. 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 Tchau.